No meu paraíso Norte a sul, a gente vive por aí E eu não me sinto só, pois tenho sol e você aqui Deixa a areia nos guiar E o vento quente de um lindo verão Beijo salgado pra comemorar Tudo aquilo que foi bom O céu estrelado da noite Nosso luar particular Não é um sonho, nem queria que fosse Senão jamais eu ia acordar Se não fosse você aqui Eu não ia querer mais ninguém Nosso amor é como o som das conchas O infinito do mar e algo além No meu paraíso De frente pro mar E o seu sorriso é o que transforma tudo em lar De norte a sul, a gente vive por aí E eu não me sinto só, pois tenho sol e você aqui Um rolezinho de noite Eu não preciso dormir pra sonhar Até porque já vivo num sonho E tenho você pra me acompanhar Não quero voltar pra casa Por mim eu não saia daqui A gente vive num tudo ou nada E já temos outro destino pra ir Não quero voltar pra casa Por mim eu não saia daqui A gente vive num tudo ou nada E já temos outro destino pra ir No meu paraíso de frente pro mar E o seu sorriso é o que transforma tudo em lar De norte a sul, a gente vive por aí E eu não me sinto só, pois tenho sol e você aqui No meu paraíso de frente pro mar E o seu sorriso é o que transforma tudo em lar De norte a sul, a gente vive por aí E eu não me sinto só, pois tenho sol e você aqui E eu não me sinto só, pois tenho sol e você aqui E eu não me sinto só, pois tenho sol e você aqui E eu não me sinto só, pois tenho sol e você aqui E eu não me sinto só, pois tenho sol e você aqui E eu não me sinto só, pois tenho sol e você aqui E eu não me sinto só, pois tenho sol e você aqui E eu não me sinto só, pois tenho sol e você aqui E eu não me sinto só, pois tenho sol e você aqui Obrigado.